Se você quer aprender como fazer uma maquiagem básica com um aspecto mais natural, sem ter muita enrolação, você tá no lugar certo. Hi guys, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do meu canal. E no vídeo de hoje eu tô sem maquiagem, justamente porque a gente vai construir essa maquiagem juntos. Já não é de hoje que, principalmente lá no meu Instagram, as pessoas me pedem bastante pra compartilhar como eu faço a minha maquiagem. Quais produtos eu uso? Acho que o ensinar é uma coisa assim, é na verdade mais compartilhar o como você faz, o seu método de fazer a maquiagem. Porque não existe uma receita. As etapas elas estão aí pra dar um norte pra gente, mas cada um faz do jeito que achar melhor. Eu mudei muito a maneira de fazer a maquiagem, tanto nos produtos, de produto cremoso pra produto líquido, pra produto em pó. A maneira de aplicar, né, antes eu aplicava com as mãos, depois com o pincel, hoje em dia com a esponja. Então assim, muda muito, né, a gente muda muito, muda sempre, a gente tá em constante mudança. E a maquiagem, o nosso jeito de se vestir, os nossos gostos, eles vão mudando também. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar pra vocês o como eu tô fazendo a maquiagem que mais tá me agradando no momento. Maquiagem mais natural, que não fica aquela coisa super carregada. Eu gosto de maquiagem carregada, mas antigamente eu fazia tanto pro dia quanto pra noite, tanto pra ir no cinema ou ir ali. Eu fazia o mesmo tipo de maquiagem. De qualquer forma, aquele rebocão, rebocão muito, muito pesado, eu meio que aboli da minha vida. Eu acho que fica uma coisa muito artificial, tá? Tô falando na minha opinião, no meu rosto. Então se você quer usar maquiagem, se liberte, use maquiagem, use o jeito que você quiser, o quanto você quiser. Cheio tudinho separado aqui, todos os produtos que eu vou usar nessa maquiagem. Uma coisinha pra falar antes é que, gente, a pele, ela é como se fosse a tela em branco pra receber a maquiagem. Então se a sua pele não for uma pele bem cuidada, se você não pensa na sua pele, acaba que o resultado final, ele não vai ser tão bom quanto se você cuidasse da pele. Então fazer o skincare, tomar água, tomar as vitaminas certas, cuidar dos poros, enfim. Todas essas coisas vão fazer com que a tela da maquiagem fique cada vez melhor. E antes da maquiagem, eu sempre faço uma preparação. O ideal é que sua pele esteja bem hidratada pra receber a maquiagem. E aí uma coisa que eu também sempre faço, assim, pelo menos uma vez por semana, é eu faço a esfoliação e hidratação dos meus lábios, tá? Como eu moro num país frio, eu sempre, sempre tenho protetor labial. Eu tenho protetor labial, assim, em todas as minhas bolsas, em todos os meus casacos. Se eu puder recomendar um pra vocês, eu recomendo esse protetor labial aqui da L'Occitane. Custo-benefício ótimo. Lábio macio pra mim, gente, é tudo pra minha carreira. Então eu vou mostrar pra vocês no close aqui como ficam os meus lábios depois da esfoliação. Aqui eu vou começar com o primer. Eu uso esse daqui da Smashbox, tá? O primer, gente, ele funciona pra fechar os poros da sua pele, deixar um aspecto mais aveludado, ajudar a segurar mais a maquiagem, tá? Eu uso o primer sempre, mesmo quando eu nem vou passar na maquiagem, eu uso o primer porque eu acho que ele dá, deixa um aspecto de pele bonita. Eu uso esse primer da Smashbox, mas eu sei que ele é um pouquinho mais caro, principalmente no Brasil. Então se eu puder recomendar outro que, assim, é um dos meus preferidos, é esse daqui da Natura Una. É perfeito. Eu vou direto pra base, tá? Então, gente, a base que eu tô usando é a Face and Body da MAC. Antes eu usava essa daqui, que é a Studio Fix, tá? Só que essa daqui, ela é bem pesadona. Essa daqui é pro reboco. Então, quando eu vou fazer uma maquiagem mais pesada, eu uso essa. Mas mesmo assim, dou uma pingadinha dessa daqui bem líquida pra diluir, porque eu acho ela muito, muito pesada, tá? Como essa daqui também é muito líquida, um pouco incomodado na hora de espalhar esse produto. Porque eu acho que ela fica um pouco manchada espalhando com a esponjinha. Com o pincel ela fica muito marcada. Então, eu uso um pouco do meu protetor solar pra dar uma consistência nessa base. Ele não altera a cor, porque esse protetor solar é branco. Ele é um protetor solar meio amanteigado, o que faz com que você tenha um glow nessa base aqui. A esponjinha que eu uso é uma esponjinha normal. Essa minha é uma Real Technique, mas qualquer esponjinha vai funcionar do mesmo jeito. E eu sempre umedeço, você molha ela e depois aperta pra tirar todo o excesso. Faz com que a esponjinha não sugue todo o produto. Eu faço isso porque a base ela fica com uma consistência mais pastosinha. E é nesse momento que eu coloco essa faixinha aqui pra não sujar o meu cabelo. E eu não aperto muito, porque se não marca o cabelo, fica todo marcado. Olha aí, dois segundos que eu fiquei com o negócio prendendo o meu cabelo, ele já ficou. Bom, gente, base aplicada. Se você me falar que isso daqui não tá natural, você está mentindo, porque eu consigo ver toda... Eu tenho uma mancha de nascença aqui, tá vendo? Vermelha, que ela vem daqui da ponta do meu cabelo até aqui na minha sobrancelha. Ela ainda está aqui. Eu consigo ver várias imperfeições no meu rosto ainda. Essa base, ela já tem uma cobertura bem baixinha, tá? Uma cobertura bem levezinha. O fato dela ser líquida ainda ajuda a cobertura a ser mais leve ainda. E como eu fiz uma misturinha com o protetor solar, ficou mais leve ainda, porque a base ficou diluída no protetor solar, tá? Eu gosto muito desse glow que essa base me traz. A nossa pele, originalmente, tem esse vício, ela tem esse brilho, né? Que é o que a maquiagem mate, aquela base super mate, tira de você, né? Ela deixa a sua pele extremamente ressecada, não reflete luz. Enfim, tira todo esse vício da sua pele. Mas eu confesso que, pra chegar nesse brilho que tá aqui, isso não é só resultado da base, tá? O protetor solar, com essa textura mais amantegada, é o que faz chegar nesse vício, nessa coisa mais brilhante que você tá vendo aqui. Agora nós vamos pro contorno. Eu, antigamente, eu tinha uma paleta desse tamanho, cheia de contorno. Eu fazia muito contorno, sabe? Quando lançou, da época da Kim Kardashian lá, que tinha que fazer o contorno tal da Kim Kardashian. Isso não existe mais comigo, tá? Eu tenho esse contorno aqui, que ele é um marrom quente. Eu uso bem pouquinho dele, devolvi um pouquinho das sombras do meu rosto. Lembrando que se você tem barba, o ideal é que você sempre faça o desenho da sua barba, tá vendo? E aqui também, lembrando sempre de usar a sua barba como um acessório, pra fazer com que a barba mesmo desenhe o seu rosto. Vamos ao contorno. Esse contorno aqui, eu sempre venho numas, sabe? Numas batidinhas aqui, assim, ó. Eu falei pra vocês que é bem pouquinho. Olha o tanto que eu aplico aqui. Tá vendo? É bem pouquinho. E aí, ó, você vem de uma maneira que você não está arrastando, tirando o produto. Você tá meio que batendo e puxando. Ó, você vai subindo. Você consegue ver como eu tô dando uma sombra muito bonita aqui, extremamente natural no meu rosto? É isso que a gente tá atrás. Eu sempre começo com bem pouquinho, e aí se eu acho que precisa de um pouco mais, eu vou e coloco um pouco mais. Porque é muito mais difícil corrigir do que construir. O objetivo não é afinar o nariz extremamente... Uita, coçando. Não é dar aquela super afinada no nariz, é só pra devolver essa sombra aqui. E aí, o que eu gosto muito de fazer, principalmente quando eu vou gravar vídeo ou quando eu vou tirar foto, é clarear essa parte central do rosto. Então, eu tenho esse corretivo aqui da MAC. A minha cor é a NC15, tá? Ele é bem clarinho. Na verdade, ele é um tom mais claro que a minha pele. Com a mesma esponjinha que eu também uso pra base, só que com uma outra ponta. E tiro um pouco de produto, tá vendo? Não é muita coisa. E venho dando umas batidinhas aqui embaixo dos olhos e também nessa região aqui. Hoje em dia, as pessoas estão fazendo muito o lifting com a própria maquiagem, né? Que significa fazer o levantamento, assim, do seu rosto. Você colocar a maquiagem de uma maneira em que todas as linhas da maquiagem vão pra cima. Visualmente faz com que o seu rosto realmente sofra um lifting. Só que eu ainda assim gosto muito também de descer um pouco aqui e fazer aquele semi-triângulo aqui. Eu acho que fazendo assim, a gente ajuda ainda mais o contorno funcionar sem você precisar colocar muito produto. Porque você tá clareando aqui, automaticamente as laterais vão ficar escurecidas. E aí, gente, aqui eu coloco um pouquinho aqui nessa laterazinha da boca, sabe? Que é entre aqui, ó, esse pedaço de barba e esse pedaço de barba. Por quê? A minha barba escura, ela cria uma sombra automática aqui, ó. Então eu só dou uma clareadinha assim. Nada demais. Tudo que você tiver passando no seu rosto, dá uma decidinha, sabe? Pra dar uma... Pra dar uma igualada aqui na cor do pescoço, né? E as orelhinhas também. Só pra ela meio que uniformizar, ficar uma coisa mais... um conjunto mais bonito, sabe? Em teoria, agora seria a hora do pó. Mas esses pós aqui, compactos, normais, eu não tô mais usando. Porque eu gosto... Ui, quase caiu. Porque eu gosto desse glow que a pele tá, tá vendo? Se eu colocar o pó aqui, o pó vai deixar a pele mais mate. Eu sempre venho com uma máscara de cílios transparente, porque eu tenho cílios bem compridos, tá? Isso é de família. Todos os homens da minha família têm os cílios bem compridões assim. Mas quando você passa produto, acaba que os pelos pretos, eles ficam meio acinzentados, né? Eles ficam meio pintados da cor da base. Os meus cílios são muito compridos. Então, se eu uso uma máscara de cílios muito pesada, os meus cílios, eles batem aqui em cima. E aí, me incomoda muito. Enfim, eu não gosto. Eu tenho esse gloss aqui. Faz muito tempo que eu amo usar gloss na boca. Eu acho que deixa um brilho bonito. Eu tinha um gloss maravilhoso, que não... não era um gloss de... não tinha marca, assim. E eu me perdi. Tempos atrás, eu ganhei um kit todo de maquiagem e veio esse glossinho aqui. Eu não sei qual é a qualidade dessa marca. Chama Beauty Pro. Mas que ele tem essa cor meio rosada, ele deixa sua boca com uma cor natural. Ele é só um brilhozinho mesmo. Como se fosse o lábio de quem comeu frango frito. Eu amo o lábio de frango frito. Todas as etapas dessa maquiagem, elas são puláveis. Se você não tiver os produtos, você não quiser usar, tá, gente? Se você não quiser o gloss, se você não quiser o rímel, você usa da maneira que você quiser. Eu tô aqui compartilhando com vocês a minha maquiagem do dia a dia. Aí, daquele mesmo kit que veio aquele gloss, eu tenho esse... esse iluminador, que ele é dourado. Eu gostava muito de usar o iluminador meio rosado, champanhe. Porque eu acho que como a minha pele tem um fundo... eu sou bem branquelo. E aí tem esse fundo meio rosado. Eu acho que o champanhe combina bem com a minha pele. Mas aí eu gostei de usar esse daqui, que é dourado. Ele é bem douradão, assim, ó. Só a sujeira do pincel, sabe? E aí, com o dedo, eu venho colocando ele nos lugares que eu gosto. Tô muito de pôr ele aqui. O fato dele ser bem líquido... Ele se dilui e mescla bem na pele. Aí eu venho com um pouquinho aqui só na pontinha do nariz. Porque quando você coloca, você faz com que o contorno que a gente fez fique mais evidente. E aí eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, na minha pálpebra. Passo final agora. Eu pego o mesmo contorno, tá vendo? Aqui eu fiz o contorno do rosto inteiro. E eu vou fazer como se fosse um gatinho aqui no cantinho do meu olho. Por quê? O meu olho, ele é meio amendoado. Vocês conseguem ver o formato do olho? Ele é meio uma bolotinha, assim. E ele é um pouquinho caidinho, assim, pro lado. Fazendo esse gatinho, puxando um pouquinho pra cima, eu consigo fazer com que o meu olhar fique um pouco mais de gatinho, sabe? Assim, meio puxadinho. Vocês vão ver que, tipo, gente, isso daqui, ele não faz nada, ó, direito, ó. Tá vendo? Ele faz só uma sombra. Tá vendo? E faz com que o meu olhar fique um pouco mais assim, ó, mais sexy. Não, brincadeira. Eu tenho isso daqui que se chama Fix Plus. Esse é o Fix Plus da MAC, o famosíssimo. Ele serve tanto como um primer, você pode usar antes da maquiagem ou depois. E ele vai fazer com que a sua maquiagem dure mais tempo, tá? Porque ele é um fixador de maquiagem. Pronto. E aí você deixa secar. Essa é a maquiagem que eu mais uso, tá? É a minha maquiagem do dia a dia, pra gravar os meus vídeos, pra tirar foto. Porque se eu preciso fazer qualquer tipo de correção de iluminação nas fotos, com uma maquiagem mais básica, é muito mais fácil de corrigir. E eu espero muito que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, onde eu tô compartilhando como eu faço a minha maquiagem. Deixa aqui nos comentários quais desses produtos você tem, quais você gosta. Se você me sugere algum produto que você gosta muito, não se esquece de deixar muito, muito, muito like. Isso ajuda muito no meu trabalho, tá, gente? Obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e tchau.